Primeiro, depois a gente faz o de sono. Eu acho que é mais tranquilo. Pode ser? Se a gente tiver em alguma dúvida. Pode ser, eu ouvi. No final, daí vocês me falam. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Fernanda, tá? E aí, eu vou falar hoje um pouquinho pra vocês do transtorno depressivo. E depois a gente vai fazer uma aulinha de sono também. Tchau. Professora, fecha seu microfone. Voltou? Voltou, sim. Tá. Não vou aprofundar muito na depressão, a gente vai falar um pouquinho mais do transtorno depressivo que a gente vê mais na UBS, que é mais o nosso foco aqui. Porque depressão vai ter vários sub-tipos e acho que é muito extenso a aula também. Pronto, desculpa incomodar, mas alguma coisa fechou de novo seu microfone, que estranho. Só o que falta. Alguém sabe o que pode estar acontecendo, gente? Que eu não entendo muito. Além de ser uma pessoa que é atrás que não sabe mexer no computador, alguém pode saber o que está acontecendo. Tá bloqueando sozinho, sem eu mexer em nada. Profe, a senhora está em algum momento encostando no teclado? Às vezes aperta. Não? Não. Estava só... Está ouvindo agora, normal? Normal. Tá. Fica sem espelhar a tela inteira, talvez veja isso. Será? Pode ser. Tá, então, vou falar um pouquinho sobre os sintomas da depressão e o que a gente vê mais na UBS, que eu acho que vai ser melhor para vocês. Então, a prevalência mundial do transtorno depressivo nos últimos 12 meses é no Brasil, de 10,4% e mundial de 6%. A idade de início é na idade adulta, entre os 24 e 25 anos. E os fatores de vulnerabilidade são mulheres, alguns fatores de risco biológicos e psicológicos. Alguns eventos traumáticos na vida, níveis sociais menores, né? Desemprego, divórcio, nível educacional menor e problemas financeiros. Países também que passam por problemas de violência, guerras, conflitos, também tem um maior número de depressão. As comorbidades psiquiátricas, quando a gente fala em transtorno depressivo, é difícil só ter o transtorno depressivo e não ter nenhuma doença, outra comorbidade psiquiátrica associada a ele, né? Os mais comuns, que seja o transtorno de ansiedade, né? Em 30,6% dos pacientes deprimidos também são ansiosos. O TAG em 19,9%. O transtorno de personalidade em 11,1%. E a fobia social em 9,9%. Também temos os transtornos por uso de substâncias, principalmente nicotina, depois o álcool e drogas, 10,1%. O transtorno de personalidade mais comum é o borderline. A depressão, então, ela é resultante de uma predisposição genética com alguns fatores ambientais. Familiares de pacientes com depressão têm um maior risco de desenvolver também o transtorno depressivo. Algumas alterações que a gente encontra na fisiopatologia, no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, a gente sabe que está aumentado, né? Esse eixo, que é uma resposta neuroendocrinal ao estresse, principalmente, né? Quando eu disse dos fatores estressores, eventos traumáticos, principalmente na infância, né? Porque daí ativa esse eixo hipotálamo e hipófise adrenal e vai ter uma resposta aumentada do cortisol, desde a infância até a vida adulta, favorecendo, então, o desenvolvimento do transtorno depressivo. Que aí vai iniciar naquela fase, né? Dos 24, 25 anos que eu falei. A teoria das monoaminas sugere que a depressão, ela é causada por uma deficiência da neurotransmissão monoaminérgica. Monominérgicas e os antidepressivos vão atuar, aumentando a disponibilidade nessas fendas sinápticas. Então, os antidepressivos, eles não vão aumentar, eles vão aumentar o estímulo, né? E permitir uma maior disponibilidade nessas fendas. Não vai ter uma maior quantidade de serotonina, uma maior quantidade de dopamina, não. O que ele faz é como se ele conseguisse impulsionar de uma forma mais potente e disponibilizar ali nessa fenda mais serotonina. Para vocês entenderem a grosso modo. Os antidepressivos atuam potencializando, né? A neurotransmissão monoaminérgica. O GABA e o glutamato são os principais neurotransmissores inibitórios e excitatórios. Pacientes deprimidos têm um nível elevado de glutamato. O glutamato é altamente, né? O glutamato é inflamatório e excitatório. As citocinas inflamatórias, elas podem agir diretamente no sistema nervoso central, quando elas cruzam a barreira hematoencefálica. O diagnóstico, a gente já sabe, né? Que o diagnóstico é clínico de todos os transtornos psiquiátricos, basicamente vão ser clínicos, né? Pela anamnese. E a gente tem que avaliar tudo isso. Os sintomas, o tempo de duração, quais os prejuízos funcionais que ela causa no indivíduo, né? Quase sempre vai ter algum prejuízo, senão a gente não considera como uma patologia. E quais os critérios? A gente pode usar os critérios diagnósticos do DSM-5 e dos CID-11, que são os mais atuais hoje. Os subtipos. Temos todos esses, né? Transtorno disruptivo da desregulação do humor. O transtorno depressivo maior. Transtorno depressivo persistente, que é a distimia. Transtorno disfórico pré-menstrual. Transtorno depressivo, induzido por substâncias. E por condições médicas gerais, que eu acho importante também vocês saberem isso para o diagnóstico diferencial. E o transtorno depressivo não especificado, que não vai encaixar em nenhum desses. Então, pelos critérios do DSM-5, que é o que a gente mais utiliza, a gente vai precisar ter cinco ou mais sintomas presentes na maior parte do dia, por quase todos os dias, por um período mínimo de duas semanas. Sendo que pelo menos um deles vai ter que ser um ou dois. E a gente sempre vai desconsiderar se algum desses sintomas for por alguma condição médica, né? Se a gente aí no meio do caminho faz um diagnóstico clínico de alguma outra patologia, então a gente não considera, a gente tira, né, desses critérios aí do DSM. Então a gente tem que ter cinco e pelo menos um deles tem que ser um ou dois. O um é o humor deprimido, que pode ser relatado pelo paciente ou, né, por familiares, para um acompanhante que estiver com ele. E em adolescentes a gente considera o amor, o amor, o humor como apenas irritável, né? Não precisa ser um humor deprimido. O dois, que é a diminuição e interesse e prazer na maior parte das atividades. Então a gente tem que ter um desses mais quatro. Pode ter os dois também, né? Alteração de apetite e peso, que pode estar aumentado ou diminuído e não é explicado por outro motivo. O paciente não está fazendo nenhuma dieta, não mudou, não aumentou a prática de exercícios físicos. O sono, né? O sono pode estar aumentado ou tem insônia. Uma agitação ou um retardo psicomotor. Aquele paciente que vem conversar com a gente e você percebe que ele está até lentificado. Até pra falar, né, você até fica, modula junto com ele. Porque aquele paciente que está com uma energia muito baixa. Você tenta conversar com ele e ele mal te responde. Um cansaço ou baixa energia. O sete são pensamentos de desvalia ou culpa excessiva e inapropriada. Oito, diminuição da concentração e dificuldade para pensar ou tomar decisões. Aqueles pacientes que às vezes, né, se queixam de dar um branco, vai falar alguma coisa e não lembra. Reclama, né, com queixo de concentração no trabalho, no estudo. E pensamentos recorrentes de morte e de suicídio e ou planejamento de suicídio. A gente sempre tem que perguntar também. E a gente tem que avaliar tudo isso, né, que eu falei já ali atrás. Quais os prejuízos funcionais com sintomas. Sintomas, eles não podem ser atribuídos a outras condições médicas e gerais. Ou ao uso de substâncias. Não é explicado por outros diagnósticos psiquiátricos. E não tem episódios maníacos ou ecomaníacos. Senão, a gente vai estar em frente de um transtorno depressivo bipolar, né. Aí a gente já muda o diagnóstico. Não é um transtorno depressivo maior. Eu fiz uma tabelinha aqui colocando para vocês os vários subtipos de transtorno depressivos, né. Mas para vocês darem uma lida, se atentarem um pouco. Mas não vou focar muito nisso, não. É mais para nível de curiosidade de vocês, tá. O diagnóstico diferencial. Então, a gente sempre tem que fazer até pelas condições, né. Pelas doenças clínicas que também podem estar associadas com esses sintomas depressivos. E também pode ser outra coisa. Pode ser um transtorno, uma reação adaptativa, né. A pessoa mudou de cidade, a pessoa teve um... Nossa, estou com o analismo muito duplo. A pessoa teve um término de um relacionamento. A pessoa mudou de um status social, né. Perdeu tudo. Então, a gente tem que conversar com o paciente e analisar todas essas possibilidades. E também as condições clínicas e o uso de medicamentos. A gente tem vários medicamentos de uso clínico, né. Que pode manifestar alguns sintomas depressivos também. A gente tira essas medicações. E então, a gente consegue melhorar os sintomas depressivos. Das condições médicas gerais, temos vários. Neurológicas, endocrinológicas, reumatológicas, hematológicas, oncológicas, infectológicas. Nossa, eu estou com muita dor de garganta. Infectológicas, cardiológicas, respiratórias. Dessas, eu acho que assim, o que é importante a gente... Principalmente na UBS, né. Da parte endocrinológica. A gente sempre tem que fazer os exames laboratoriais para avaliar esses pacientes, né. Hipotireoidismo pode causar sintomas depressivos, diabetes. Hipovitaminose, né. Deficiência de vitamina B12. Ácido fólico de vitamina D. Pode dar alguns sintomas. Infectológicas, a gente não vê muito. Cardiológicas, a gente tem bastante. Nas respiratórias também, acho que a gente tem bastante na UBS, né. São as apneias do sono, asma, DPOC. E os fármacos, principalmente, né. A gente atende idosos aí o tempo todo, usando a polifarmácia com todos os medicamentos possíveis e imagináveis, né. Então, sempre atentar isso também. Dos fármacos. Dos fármacos do sistema nervoso central. Temos os benzo diazepínicos, barbitúricos, clonidina, montadina. Nem vou falar de tudo, gente, porque fica muito. Porticoides, né. Paciente que está usando porticoide em alta dose. Isotretinoína. Vocês já devem ter ouvido falar bastante, né. Em pessoa que está usando isotretinoína. Teve de ação suicida ou até cometeu suicídio por causa de uso de Valkutam. É bem comum. Bem comum não, né. Acontece. O uso de estatinas, uso imunobiológicos e anfetaminas, cocaínas e cannabis, principalmente. Aquele paciente que não está com transtorno depressivo, né. Você só está fumando maconha demais. O curso e o prognóstico do transtorno depressivo. A gente sabe que quem tem um episódio de transtorno depressivo, a chance de ter novos episódios é muito grande. Ou de ter recidiva dos sintomas, né. Ter um episódio e depois, ao longo da vida, ter vários outros. Então, é bem comum. A gente sempre tem que ficar atento também, principalmente para pacientes que têm familiares. Tem familiares que têm histórico, né, de depressão. A gente sempre tem que ficar atento a esses pacientes. Então, entre 35% a 60% dos pacientes não vão ter aos episódios depressivos ao longo da vida. Se a gente tratar da forma correta, no tempo adequado, né. Seis meses, um ano, dois anos, depois da melhora dos sintomas, a chance de recidivar é muito pequena. Associado com terapia, né, psicólogo, também aumenta mais essa chance. O tempo médio necessário para melhorar os sintomas é de seis a vinte meses. E existem vários fatores prognósticos que aumentam o risco desses, dessa recidiva desses episódios. A gravidade, né, do episódio, aquele paciente que tem um episódio, um primeiro episódio depressivo muito grave. Presença de sintomas subsindrômicos e indicadores de maior vulnerabilidade. Pacientes, né, com a condição social mais barragem, mulheres que são mais vulneráveis. Pacientes que ficaram ali tendo alguns sintomas, né, que a gente fala, ah, depressão crônica. Aqueles pacientes que ficam ali se arrastando por muito tempo, tendo sintomas, né, depressivos. Muito tempo e não procuram tratamento. Então, isso agrava ainda mais, né. Piora o prognóstico na hora da gente tratar. Às vezes tem que estender o tratamento um pouco mais. Um baixo suporte social e traumas na infância, né, como a gente já falou, do estímulo de cortisol no eixo putálamo e hipófise. Na atenção primária, além da gravidade do episódio, histórico de uso de substâncias, transtorno psicótico, presença de sintomas ansiosos e somáticos. São preditores de menor tempo de recorrência. Do tratamento, nossa, tô ruim. Do tratamento, a gente tem que resolver, né, o quadro clínico do paciente. Se ele estiver usando alguma outra medicação clínica, a gente tem que retirar essas medicações. Resolver aquele quadro clínico, né, se é causado por um hipotireoidismo, por exemplo. A gente tem que tratar essa condição clínica do paciente. Resolver esse quadro, pra daí a gente ter uma melhora dos sintomas depressivos. Identificar a gravidade do quadro clínico atual. Qual é o subtipo, né, aonde ele se classifica. Se for um transtorno depressivo bipolar, a gente não vai, vai evitar o uso de antidepressivos. Não que sejam proibidos, mas a gente sempre vai priorizar pelos estabilizadores de humor ou associá-los com antidepressivo. Então, por isso é importante a gente definir qual é o subtipo do transtorno depressivo, pra realizar o tratamento adequado também. O paciente tem ideação suicida. Se o paciente tem ideação suicida, aí fica um pouco mais complicado, né, porque daí pra gente atender esse paciente só no ambulatório, tem que ter um familiar presente, a gente tem que orientar a família, às vezes tem que fazer uma internação domiciliar, não, a gente não pode liberar esse paciente, né. Eu sei que aqui em Cuiabá é muito difícil a gente fazer isso, porque a gente não tem hospitais psiquiátricos, não tem vagas, às vezes, nos hospitais clínicos, pra poder internar esses pacientes. Mas, é negligência, né, seria negligência a nossa, paciente com ideação suicida ou planejamento suicida, a gente mandar esse paciente pra casa, sem informar a família, né, e sem realizar um tratamento ou encaminhá-lo pra uma internação. Mas eu entendo da dificuldade que a gente tem aqui na nossa cidade. E o tratamento? Na depressão leve, eu acho, assim, difícil a gente classificar, né, o tratamento de depressão leve, moderada, leve vai usar, não vai usar antidepressivo, moderada usa antidepressivo, né. Eu acho que tá tudo meio junto ali, é difícil a gente tratar depressão leve só com, né, exercício, alimentação, religiosidade, né, eu não sou muito a favor. Eu acho que se a gente fecha os critérios, né, mesmo com uma depressão leve, eu acho que o paciente vai ter vantagem no uso do tratamento farmacológico, até por um período de tempo menor, mas é bem-vindo. A depressão moderada, então, já vai ter uso dos antidepressivos com, associado, né, com psicoterapia, eu gosto de associar a psicoterapia sempre, eu acho que ajuda, aí vai muito do paciente também, aceitar ou não. A terapia cognitiva comportamental é a que tem um maior nível de evidência pra todas as, ela é coringa, né, a terapia cognitiva comportamental, a gente pode indicar ela até na esquizofrenia. Dá pra ter uma melhora muito, muito boa dos quadros psiquiátricos com a cognitiva comportamental. A depressão grave, né, se tiver ideação suicida, precisar de uma melhora rápida, né, se o paciente estiver muito apático, sem se alimentar, sem tomar banho, gestantes com uma depressão grave, a ECT é muito bem-vinda. A gente acha que, ai, é muito invasivo, né, vamos tentar outras coisas, não. A melhora dos pacientes graves com ECT são muito boas, não precisa, né, ter medo. E o único problema é a dificuldade de acesso que a gente tem aqui em Cuiabá também, né, pra encaminhar um paciente pra ECT via SUS, é muito particular, já é difícil imaginar via SUS, né. E a depressão com sintomas psicóticos. A gente vai associar, né, no tratamento farmacológico, os antidepressivos e antipsicóticos junto, né. E no tratamento não tem nenhum nível de evidência de um antidepressivo em relação ao outro, né. E a CRS ou dual, qualquer um vai ter um bom resultado. Eu falo que o melhor remédio, né, vai ser aquele que o paciente se adapta, que tem menos efeitos colaterais pra ele. Então, na hora de escolher, né, a gente sabe que existe várias possibilidades de escolhas. Qual que a gente vai escolher? A gente vai ter que levar em conta várias coisas. A idade desse paciente, se ele tem alguma comorbidade, né. Se o paciente, por exemplo, tem dor crônica, uma fibromialgia, um problema reumatológico. A gente vai pra outra linha. Na idade, se é uma criança, né, um idoso, já tem várias comorbidades clínicas associadas. A gente tem que cuidar com a interação, né, medicamentosa. O ISRS é a primeira escolha. Aquele paciente que nunca tomou medicação, que nunca, nunca tomou, né, medicamentos antidepressivos, né, medicamentos do sistema nervoso central. A primeira escolha sempre vai ser ISRS. Eles têm um menor efeito colateral e a gente consegue uma melhora clínica, muitas vezes, só usando eles. Possuem menos efeito colateral, são mais toleráveis e têm um menor risco de interação medicamentosa. Então, são muito bem-vindos. Se vocês quiserem escolher algum, tiverem na dúvida, ISRS, principalmente sertralina, são os que a gente vai ter menos problema ao escolher. E aqui era uma olhinha, acho que, para os residentes, então tem um pouquinho mais de coisa, né, sem, se a gente não tiver resposta ao tratamento inicial. A gente pode otimizar a dose, vamos aumentar a dose desses antidepressivos até a dose máxima permitida e tolerada, para daí a gente pensar na possibilidade de fazer uma troca. Não fica pulando de galho em galho, ai, comecei a ser tralina, 25 miligramas, não deu certo, vamos tentar, já uma desvêndula. Chega na dose máxima, vai lá, 200 miligramas, o paciente tolerou, deu certo, tenta aumentar, não fica trocando, tenta otimizar. A gente também pode potencializar usando antipsicóticos atípicos, risperidona, tem ketiapina, tem várias opções, aí vem do perfil do paciente também. Levotiroxina, né, o levoide também é muito usado para a gente melhorar esses sintomas de baixa energia, tem uma melhora clínica legal também. E combinar antidepressivos com diferentes mecanismos de ação, também uma boa escolha. Se nada der certo, aí a gente vai pensar em fazer a troca para outro antidepressivo. Eu coloquei aqui uma tabelinha, uma colinha para vocês, tá? Dos SRS, os que a gente mais utiliza na no SUS, a gente tem poucas medicações, poucos antidepressivos mais modernos que são liberados. Eu acho que a fluxetina a gente ainda tem, sertralina não tem. A fluxetina é uma ótima medicação, muito boa também, só que tem um custo mais elevado. Esse taloprã, também coringa, também não temos na rede. Os inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina, a gente pode associar os SRS junto com eles. quando a gente tem alguns sintomas, por exemplo, baixa libido, ou o paciente está com pouca energia, pouca concentração, é uma boa a gente associar a bupropiona, por exemplo, e também os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que a venla desvenla é do oxetina. Também tem uma boa resposta e a gente pode associar ou usar somente eles também. Vai do perfil do paciente, por isso que a gente tem que entender, né, uma paciente na menopausa, ela vai se beneficiar do uso da desvenla, por exemplo, que age em recaptação de noradrenalina, pode melhorar esses sintomas, os sintomas de fogacho, né, os sintomas de energia, né, que também acontece muito essa falta de disposição durante a menopausa, perimenopausa. Os antidepressivos típicos, temos a imipramina, que a gente tem no sul, a imitriptilina também, porém, os efeitos colaterais deles são maiores, principalmente sedação, a gente tem que usar com cuidado, né, em pacientes idosos, hipotensão, pode causar constipação, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidados nos tricíclicos, porque eles têm mais efeitos colaterais. Então, é muito bom a imitriptilina, em pacientes que têm uma insônia, vai ter uma sedação boa, mas observar, principalmente se for idoso, e tomar outros medicamentos. Aumenta o intervalo QRS no eletro, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com eles, tá? Na bibliografia, tirei do tratado brasileiro de psiquiatria, se vocês tiverem interesse, se quiserem emprestado, pode pegar. E de transtorno depressivo, é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem tirar agora, ou fazer as duas aulas, vocês quem sabem, fica a critério de vocês, tá? Eu acho que podemos seguir, sim. Tá tranquilo de horário ainda. Tá.